Música Democracia e Constituição é o tema do saber direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fulhiaro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. Meu nome é Ana Paula Fulhiaro. Essa semana nós estamos vendo a relação entre democracia e Constituição. Essa é a nossa segunda aula e nela nós vamos estudar dois princípios vetores da democracia. O Estado de Direito e a responsabilidade, que eu costumo chamar de responsabilidade política. Vamos lá, começando com o Estado de Direito. Por que ele é importante? O que tem a ver Estado de Direito com democracia? A gente sabe que a Constituição consagra um Estado democrático de direito. O que tem por trás disso? O que ele exige? A ideia de Estado de Direito tem a ver com limitação do poder. A grande preocupação que se tem a um Estado de Direito num país é por conta de haver a limitação do poder, daqueles que estão exercendo o poder naquele momento, naquele espaço de tempo. O Montesquieu, que nem democrata era, o que ele propunha era a criação de um Estado aristocrático, mas ele definiu de uma maneira muito clara e que a gente não consegue muito fugir dela a importância da limitação do poder, ou seja, a importância do Estado de Direito. O Montesquieu dizia que é da experiência eterna que todo homem que tem poder é levado a dele abusar. Vai até onde encontra limites. Ou seja, a questão do abuso do poder, a gente não precisa nem exatamente definir, a gente não precisa procurar se o homem mesmo é dado a isso. A experiência nos diz que todo mundo que detém o poder vai abusar. É por isso que, para que não haja desrespeito a nenhuma das pessoas, daqueles cidadãos, é necessário mecanismos de limitação do poder. Até hoje, não se conseguiu pensar, a gente vai ver lá na frente que até existem discussões, mas até hoje não se conseguiu pensar democracia sem a limitação do poder. É isso que a gente busca. E como é que, até hoje, juridicamente, qual foi a forma mais clássica, mais palatável para a gente de criar mecanismos de limitação do poder? A maneira que a gente achou para fazer isso, por uma origem histórica, e, hoje em dia, acredito até que o traquejo mesmo é a maneira que a gente conseguiu manufaturar isso, é a limitação do poder feita por meio da Constituição. Constituição e democracia necessariamente andam juntas? Não necessariamente. Mas, por que a gente vê todas as democracias e os países que vão se democratizando, principalmente os mais modernos, criarem Constituição? Porque a gente achou, a gente do direito, achou uma maneira de limitar o poder, que é colocar todas essas regras numa Constituição. Então, significa que, quando a Constituição consagra ali que o Brasil, a República Federativa Brasileira, é um Estado democrático de direito, significa também que a gente vai precisar achar, nessa Constituição, formas de limitação do poder, formas claras, regras claras, que, avaliando aquilo, a gente vê que ali a intenção é que haja a limitação do poder. Por quê? Porque assim se respeitam os direitos de todos. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando define a Constituição, ele coloca isso como elemento central. Ele diz que a Constituição se caracteriza por ser um corpo sistemático de normas, que formam a cúpula da ordem, da ordem estabelecida. É a ideia da lei suprema, a Constituição como a forma de cotejo, o parâmetro máximo de cotejo e de aplicação. A Constituição é também contida, preferencialmente, num documento escrito e formal. A gente sabe que a Constituição formal não existe, a Constituição escrita não existe em todos os países democráticos. A Inglaterra tem uma Constituição não escrita. Ela tem um rol de diplomas esparsos que garantem ali esses direitos, com natureza de Constituição. Mas, em regra, uma Constituição tem essas regras, esse corpo sistemático de normas, estabelecido num documento escrito e formal. Diz ainda o professor Manuel que essas normas versam sobre a organização política basilar de um Estado, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, por exemplo. E ela é estabelecida pelo povo, por representantes eleitos extraordinariamente. A nossa Constituinte, por exemplo, que deu origem à Constituição de 88. E aí, a finalidade da Constituição, o que não pode deixar de ter numa Constituição? Cuja finalidade é a limitação do poder em vista da preservação dos direitos fundamentais do homem. É isso que é importante a gente entender. Toda essa preocupação exagerada que pode parecer, no sentido de ser necessária a limitação do poder, que uma Constituição precisa ter mecanismos de limitação do poder, não é por outra razão que não para preservar os direitos fundamentais do homem. Os direitos humanos, as liberdades públicas, vai depender da classificação que se dê, mas, certamente, os direitos fundamentais. O detendor do poder, ainda que eleito, não pode entrar, adentrar uma seara que é de proteção, que é considerada de proteção da esfera individual de cada um. Se a gente fala que a democracia é o regime da liberdade, não dá para se ter um sistema em que o poder possa ser arbitrário, possa invadir a esfera individual de cada um, porque aí ninguém é livre. O Estado de Direito, essa ideia, esse conceito jurídico de Estado de Direito, é apresentado sob dois vetores, o princípio da legalidade e, depois a gente vai ver lá na frente, o princípio da justicialidade. O que é esse princípio? Qual é o conteúdo? Qual é a dimensão desse princípio da legalidade do Estado de Direito? É a previsão da Constituição, que a gente falou até agora, a Constituição como um elemento definidor dos parâmetros e um elemento definidor dos limites de atuação do poder público, enfim, do poder eleito ali para exercer o governo. É a ideia de que existe esse corpo, esse corpo sistemático de normas, que impeça, a partir dali, que o poder seja exercido de modo arbitrário, exagerado, exacerbado. O que mais que contém esse princípio da legalidade, então? Apenas a existência de uma Constituição resolve? Não necessariamente. É importante, e aí a gente vai ver os sistemas ao longo do mundo um pouco diferentes entre si, mas, para mim, o Brasil é um bom exemplo de uma criação jurídica do Estado de Direito, porque é importante um controle de constitucionalidade. Não adianta eu fazer uma Constituição com vários limitadores ao arbítrio do poder e dar a possibilidade para o legislador infraconstitucional, ordinário, editar normas, editar leis que afrontem esses mesmos parâmetros, que afrontem esses limites definidos do ponto de vista constitucional. E qual é a maneira de eu impedir que essa legislação infraconstitucional permaneça no sistema, no ordenamento jurídico, pela técnica do controle de constitucionalidade, das leis, das normas, enfim, dos atos. É importante, então, que exista esse mecanismo de controle de constitucionalidade no conceito da legalidade do Estado de Direito. Não basta ter a Constituição, mas que sejam criados também mecanismos de controle de constitucionalidade para ter certeza que os dispositivos limites estabelecidos pela Constituição vão ser sempre respeitados e opostos em face de alguma violação que venha de nível infraconstitucional. Então, apenas uma Constituição e o controle de constitucionalidade dão dimensão ao princípio da legalidade do Estado de Direito? Isso também não necessariamente. Uma maneira também que dá mais densidade a esse princípio, que coloca uma ordem constitucional que tem esse princípio de uma maneira mais robusta, é um mecanismo de constituição rígida. Vocês devem se lembrar, os aqui que estudam Direito Constitucional, lá nos primeiros semestres de Direito Constitucional 1, 2, a gente estuda algumas definições de constituição. Uma delas é a constituição rígida ou a constituição não rígida, enfim. A constituição rígida é aquela que apresenta uma dificuldade maior para ser alterada. Não vai ser alterada da mesma maneira que se altera uma legislação infraconstitucional. Por quê? Lembrem a definição de constituição que a gente acabou de falar? A constituição como um corpo de normas limitador do poder, estabelecido pelo povo e pelos representantes extraordinários. Existe um momento ali de definição dos parâmetros basilares da ordem constitucional, da ordem político-social. Então, não se imagina que a alteração disso, sendo facilitada, privilegie esses limites estabelecidos. O que significa? Uma constituição rígida não pode ser alterada? Ela pode ser alterada, mas é mais difícil alterá-la do que alterar um outro tipo de legislação infraconstitucional que não contenha esses princípios basilares e esses limites mínimos que devem ser respeitados pelo poder público. A nossa constituição, a constituição brasileira é desse tipo, é rígida, ela dificulta a sua própria alteração, dificulta. Vejam que o artigo 60 da constituição regula as formas de, as regras para a emenda constitucional. Lembre-se também que é o artigo 60, parágrafo 4º, por exemplo, que é a nossa chamada cláusula pétrea. Ou seja, aqui nesse microsistema, aqui nessa sistemática de alteração do artigo 60, existem matérias que nem podem ser objetos de deliberação e de alteração. São aquelas do parágrafo 4º. E as que podem? As que podem também vão ter um procedimento dificultado, porque precisa ser difícil mudar a constituição. Precisa ser preservado esse corpo de normas que colocam a limitação do poder. Então, na propositura, a propositura da emenda constitucional já é mais dificultada. Vejam, o artigo 60 prevê, nos incisos 1, 2 e 3, que a constituição pode ser emendada por proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, por proposta do Presidente da República, ou por proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Então, não é qualquer pessoa, não é um parlamentar sozinho que pode propor a alteração da Constituição, a propositura de uma emenda constitucional. já é mais dificultada a proposta. Também é dificultada a deliberação. O parágrafo 2º do artigo 60 prevê que a proposta será, e a gente está vendo isso, essa discussão, inclusive por conta da reforma política, que algumas matérias precisam ser definidas, alteradas em âmbito constitucional, a gente está vendo exatamente essa discussão. A proposta de emenda constitucional, ela vai precisar, isso está no parágrafo 2º do artigo 60, vai precisar ser discutida e votada em cada casa do Congresso, em dois turnos de votação e em cada uma. Então, significa que, como é um assunto muito caro a ordem institucional brasileira, pelo menos quatro vezes no Congresso, duas na Câmara e duas no Senado, essa matéria vai ser discutida. E só o retiro daí, só com o quórum a partir daí, que vai ser possível essa efetiva alteração. E lembrem-se, o quórum também dificultado, um quórum que exige mais votos favoráveis, um quórum também no parágrafo 2º de 3 quintos dos respectivos membros da Câmara e do Senado. Então, é difícil mudar a Constituição, é difícil porque precisa ser difícil, porque a Constituição contempla os requisitos de limitação do poder, os requisitos de respeito aos direitos fundamentais. É bom lembrar também que, além de toda essa dificuldade de apreciação, de deliberação para a aprovação da emenda constitucional, o parágrafo 5º do artigo 60 prevê a regra da impossibilidade de se apresentar, de se reapresentar um projeto de emenda constitucional que tenha sido rejeitado ou jogado prejudicado na mesma sessão legislativa. Qual que é a ideia a partir disso? A ideia é que se estão discutindo matérias caras à organização social. Então, se por algum motivo essa medida, essa alteração não foi aprovada, é porque talvez se precise de mais maturidade de deliberação, se precise de mais tempo de discussão. E aí, na próxima sessão legislativa, talvez já se tenha chegado a algum outro, a um tipo maior de consenso em mudar os rumos. Às vezes pouco, às vezes muito, mas mudar os rumos que foram pré-definidos pelo Constituto originário lá em 88. E por isso, então, que além de dificultar a propositura, a aprovação, se dificulta também a repropositura, a reapresentação de um projeto de emenda constitucional. Toda a sistemática do artigo 60, ela está contida nesse princípio da legalidade, que a gente está dizendo aqui, do Estado de Direito. Essa dificuldade toda faz sentido para tentar prevenir, proibir, coibir o abuso do poder. Porque, como disse lá Montesquieu, se for dado o poder, ele será abusado até que se encontre um limite para a sua frenagem, por exemplo. Além do princípio da legalidade, a gente tem o princípio da justicialidade. O Estado de Direito é como se fosse um conceito com duas vertentes. Se de um lado a gente tem a legalidade, a gente do outro tem a justicialidade. Por quê? Porque a ideia é que, além de toda a estrutura normativa montada para manter aqueles parâmetros estabelecidos, é necessário que se dê à população em geral, à cidadania, a cada indivíduo que tem seus direitos fundamentais que precisam ser protegidos, a possibilidade de se socorrer do poder judiciário, caso haja violação. Afinal de contas, não é todo indivíduo que pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade, numa sistemática de controle de constitucionalidade, porque ele acha que aquela lei que é para ter efeitos em tese, não é para ter efeitos concretos, aquela lei pode prejudicá-lo. Ele pode estar sendo afrontado em seus direitos básicos, ele pode estar sendo afrontado no seu direito de acesso à informação, no seu direito de ir e vir, nos seus direitos fundamentais especificamente considerados. Então, é importante que o corpo constitucional, que o arcabouço jurídico, dê condições a todos os indivíduos de se protegerem, de se socorrerem, de reclamarem ao judiciário para que tenham esse abuso cessado, para que impeça o poder público, o governo em geral, que esteja ultrapassando esse limite, essa linha de limite de poder, que o impeça de ultrapassar ou que determine que ele retroceda e não viole aqueles direitos fundamentais. Então, além do princípio da legalidade, o Estado de Direito é formado também do princípio da justicialidade. Sobre isso e sobre as questões do Estado de Direito, acredito que a gente tem, então, a nossa primeira pergunta. Isso é muito importante da gente avaliar mesmo. Ótima pergunta. Porque a gente está aqui falando de Constituição, Constituição, e a gente não pode cair na cilada que a tão só existência de uma Constituição garanta o Estado de Direito, que a tão só existência de uma Constituição garanta a proteção desses direitos fundamentais que podem ser violados pelo exercício arbitrário do poder. A Constituição formal, que alguns autores chamam também de Constituição semântica, é aquele corpo de normas que tem lá as regras de organização do poder, tem a previsão do que é o poder executivo, do poder legislativo, enfim. Ele tem as previsões genéricas, mas ele não traz mecanismos efetivos de proteção dos direitos fundamentais, de se insurgir contra o exercício arbitrário do poder. Então, uma Constituição formal que não traga esses mecanismos ou que, na prática, não tenha força cogente para ser aplicada, ou seja, que um sistema que aceite que normas infraconstitucionais revoguem a Constituição e aumente o campo de atuação do poder, do exercício do poder a ponto de comprometer os direitos fundamentais, apesar de ser uma Constituição, apesar de ter o nome de Constituição, o fato é que ela é uma Constituição meramente formal, meramente semântica. Ela não tem em si mesma, de verdade, a finalidade de proteção dos direitos fundamentais contra o exercício do arbítrio. Então, uma Constituição formal não dá aquele Estado, o status de um Estado de direito. Ela não dá. Um analista que vai ler, vai ver a sistemática daquele país, vai ler, vai ver que existe uma Constituição, mas vai dizer, aqui não há um Estado de direito, porque aqui não há proteção dos direitos fundamentais em relação ao exercício arbitrário do poder. E se não há, dificilmente, para a gente não dizer certamente, mas porque a gente não consegue pensar em todas as hipóteses que existam, mas eu não consigo imaginar que se não há, não existe o Estado de direito, que a gente possa dizer que a gente está diante de um país democrático, de um Estado democrático. A gente está diante de um país que tem uma Constituição, mas que não chega a dar o status de democracia, porque ali o poder pode tudo. Então, o indivíduo que seria o titular do poder pode estar submetido a ele, de maneiras que ele, pela liberdade, não aceitaria estar. Então, vimos até agora que o Estado de direito prevê a densidade do princípio da legalidade e da justicialidade. E agora, vamos tentar relacionar melhor, mais profundamente, os vetores democracia e Estado de direito. Eles são sinônimos? Não são sinônimos. Eles são, como eu disse, o Estado de direito é um dos princípios vetores da democracia. Existir apenas o Estado de direito não faz que um país seja uma democracia, mas ele está presente. Em que medida? O professor Jorge Miranda, constitucionalista português, faz uma afirmação muito clara e que resume muito bem isso. O democracia e Estado de direito não são sinônimos, mas na democracia representativa, o Estado de direito é fundamental. Por quê? Se a gente estivesse numa situação de uma democracia direta, que todos se reúnem e ali em praça pública escolhem o que acham melhor ou não para si, a medida do exercício do poder estaria sendo definida por aquelas próprias pessoas que vão ser submetidas às decisões políticas. Então, o próprio limite seria muito mais facilmente delimitado por meio da deliberação das próprias pessoas. O fato é que, numa democracia representativa, quem vai exercer o governo, quem vai tomar a decisão política, a escolha política, não são todos que vão ser submetidos a ela, são os representantes do povo, são os representantes ali eleitos. Essas pessoas, elas têm a autorização para fazer essa escolha, mas ela não pode rediscutir os limites. O momento que ela foi eleita, ela foi eleita para atuar dentro daqueles limites. Ela não é o povo inteiro, ela é só representante do povo. Logo, os limites não podem ser rediscutidos pelos próprios representantes. Por isso, o professor Jorge Miranda dizer que, na democracia representativa, que é a democracia moderna que a gente pratica, todos os estados democráticos, é daí o professor Jorge Miranda dizer que, na democracia representativa, é fundamental a existência de Estado de Direito, porque o povo não está ali deliberando ele mesmo para definir os próprios limites. Então, é preciso que exista uma estrutura jurídica que defina, que limite esses direitos e esses poderes. Sobre isso, é importante a gente fazer uma última consideração, que é uma consideração um pouco mais arrojada, é uma consideração um pouco mais moderna, que a gente vê muito nos Estados Unidos, de alguns estudiosos norte-americanos, mas que faz sentido, não é uma questão da realidade deles, faz sentido numa ordem democrática. A ideia é, alguns autores dizem que o está direito, essa ideia de limitação do poder, ela não pode ajudar a democracia, porque ela atrapalha. A discussão é, como é que você está me dizendo que eu me autogoverno, ainda que seja pelos meus representantes? Como é que você, defensor da democracia, está dizendo que eu me autogoverno, se eu não posso escolher tudo? Como que eu posso efetivamente fazer todas as minhas escolhas políticas, se existe um núcleo em que eu não posso mexer? Que núcleo é esse? É o do Estado de Direito, é o núcleo daquilo que a gente acabou de dizer, dos parâmetros estabelecidos pela Constituição e que não podem ser mudados ou, no caso do Brasil, por exemplo, as cláusulas pétreas ou que, para serem mudados, demandam uma dificuldade muito maior. Então, que democracia é essa que eu não posso escolher tudo? Essa é a discussão que se coloca, principalmente em cenário norte-americano, com relação à democracia e o Estado de Direito. E ali, existem autores que defendem a extinção, então, da Constituição, que a situação que a gente chegou hoje, desenvolvimento social, a Constituição atrapalharia esse desenvolvimento e essa deliberação, mas existem alguns outros, como o John Nelster, que a conclusão é que ele chega enxergando isso é, o Estado de Direito, ele não limita a democracia, ele faz um favor a ela. Porque se eu tenho os parâmetros mínimos estabelecidos, e quando a gente está falando de Estado de Direito, a gente está falando dos parâmetros mínimos para não afrontar os direitos fundamentais das pessoas, eu possibilito que uma nova geração que não elegeu aqueles parâmetros, possa se debruçar sobre os problemas mais complexos, os problemas novos, os problemas que ainda não foram resolvidos. Essa diferença, essa estabilidade institucional, esse favor de não precisar rediscutir as bases a cada geração, possibilita o desenvolvimento de uma sociedade mais plena, que contemple mais questões, que não precise toda vez rediscutir e contemplar as questões basilares, que possa se debruçar num ambiente muito mais tranquilo, porque não está sendo discutido questões tão arraigadas e tão próximas da sobrevivência e da liberdade, que possam discutir novas questões. Esse entendimento desses autores norte-americanos, a gente não vê tantas vezes discutidos aqui, mas fazem sentido também na nossa Constituição. O Estado de Direito que me limita, limita a democracia? Eu acredito que numa situação de uma democracia recente, como a do Brasil, uma democracia jovem do Brasil, da América Latina, os limites mais ajudam o desenvolvimento do que atrapalham. Vamos ver como que a sociedade, como que toda a ordem sociopolítica vai se desenvolver para a gente repensar e colocar esses novos parâmetros. Apesar dessas propostas, continua existindo a Constituição dos Estados Unidos, continua existindo o controle de constitucionalidade, então é uma questão teórica que a gente pode se debruçar e pode se deparar no dia a dia, mas que não foi implementada ainda nem nos Estados Unidos, onde ela é discutida. É isso, é essa relação de proteção de direitos que faz a democracia ser um sistema em que se utiliza o método majoritário, mas que possibilita a proteção das minorias. E sobre isso a gente tem uma questão. Como é possível proteger as minorias numa democracia? Pois é, essa é a grande questão que precisa se colocar numa democracia. A gente precisa de um método para tomar as decisões políticas. Como é que eu vou contar esses votos? Como é que eu vou dizer qual que é a decisão que precisa ser tomada? O método da democracia é o método majoritário. Em regra, o que a maioria deliberou é o que vale. Mas uma democracia não é só isso. Isso, o método majoritário poderia ser, por exemplo, a democracia do Aristóteles, o que ele também chamou de demagogia, que é o exercício do poder desnaturado, degenerado, que não atende ao bem comum. O conceito de democracia que a gente tem, se tem uma coisa que a gente sabe que a democracia precisa fazer, é respeitar as minorias. E como, por exemplo, na ordem constitucional brasileira, a gente vê formas de se respeitar as minorias. A gente vê na Constituição brasileira várias possibilidades e vários mecanismos de se insurgir contra leis ou contra atos do poder público, ou seja, leis que se foram aprovadas, foram aprovadas pela regra da maioria. Ou atos do poder público, que foram exercidos por representantes eleitos, ou seja, representantes eleitos pela maioria. Leis ou atos do poder público que, se infringirem a minha esfera de direito, eu posso reclamar perante o judiciário. Por exemplo, pelas ações constitucionais. O Brasil tem um rol, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADPF, a Erguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por exemplo, a ADIM, a DI por omissão. O Brasil tem um rol dessas ações constitucionais que tem vários legitimados, que possibilita algumas formas de organização da sociedade civil, por exemplo, além de pessoas públicas, pessoas do ponto de vista institucional públicas, de proporem essa ação, possibilita também que a sociedade civil organizada se insurja contra determinada medida que pode ser abusiva. Traz os remédios constitucionais, uma segurança, que pode inclusive ser coletivo, o habeas corpus, o habeas dato, o mandato de injunção, traz a ação civil pública, a ação popular, são todos os mecanismos que estão à disposição, às vezes, de uma sociedade civil organizada, às vezes, do próprio indivíduo. Lembre-se, a ação popular depende do título de eleitor, da pessoa ser cidadã, ela apresenta o título de eleitor e comprova que pode propor aquela ação popular. São todos os mecanismos que já estão direto no texto constitucional, previstos e assegurados ali, que possibilitam que as minorias que sejam prejudicadas pelas decisões tomadas pelo método majoritário, possam se insurgir com relação a isso. Esse equilíbrio de forças é prever o método majoritário, mas dar mecanismos para a minoria se proteger, que faz com que a gente possa dizer que a ordem constitucional brasileira, atualmente, é uma ordem democrática que protege as suas minorias. Por quê? Porque consagra o Estado de Direito, porque cria todos esses mecanismos, parece que são vários pratinhos sendo equilibrados. Então, de um lado, tem o princípio da legalidade, do outro, a justicialidade. Eu tenho a regra da maioria, o método majoritário da maioria que precisa ser respeitado, mas eu dou a possibilidade, quando isso for exagerado, ou seja, quando for exercido o arbítrio do poder, são vários pratinhos equilibrados juntos, cujo resultado final é um Estado de Direito numa ordem democrática. É assim que a gente consegue, e aí os mecanismos podem variar de um Estado para o outro, de um país para o outro, mas é assim que a gente consegue estabelecer uma democracia com essas duas esferas, tanto a maioria, o método majoritário, quanto a proteção das minorias. Bom, nós vimos até agora, então, primordialmente, a questão do Estado de Direito, mas existe um outro princípio vetor da democracia que é importante e que guarda muita relação com esse, com o Estado de Direito, que é a ideia de responsabilidade. É o conceito de responsabilidade. A gente não tem no Brasil tanta coisa escrita sobre isso, estudada sobre isso, e mesmo essa palavra, para a gente, ela tem vários significados. Quando a gente estuda a doutrina norte-americana sobre isso também, eles têm duas, três palavras diferentes para falar de responsabilidade. A que mais se aproxima aqui seria a ideia deles de responsiveness, que é o quê? Parece muito etérea, mas a gente vai ver que é praticada, sim, que a gente consegue prever isso juridicamente. É a ideia que é necessário numa democracia que seja mantida a sintonia entre eleitor e eleito. A ordem jurídica precisa criar algum jeito que permita, institucionalmente, que se garanta essa sintonia entre eleitor e eleito. E por que isso é tão importante na democracia? Porque, em tese, o eleito, ele está ali porque o eleitor considerou que ele seria o melhor para exercer o poder, o governo, daquela maneira. Ou seja, ele imagina que o governante não vai fazer tudo o contrário do que ele imagina que é o certo para a condição da vida do país, do Estado, do município. Então, essa sintonia diz respeito à democracia. Num regime autoritário, não precisa ter sintonia nenhuma. O povo foi extirpado do poder, foi usurpado do poder. Quem tem o conceito de poder, a legitimidade do poder é o ditador, é aquele que exerce de modo autoritário o poder. Numa democracia, isso não é possível, porque o eleito precisa, o povo, o eleitor, o povo, precisa poder avaliar se aquele representante exerceu o mandato, enfim, da maneira que ele esperava. Uma coisa importante a gente destacar aqui. O Brasil e todos os estados modernos não têm essa ideia do mandato imperativo. a gente precisa lembrar que um mandato de político, de um agente político, um deputado, um senador, um vereador, um presidente, um governador, um prefeito, qualquer um, aquele detentor, o agente político detentor de mandato eletivo, ele não recebeu uma procuração. Aquela procuração que a gente pode fazer em cartório e falar, eu constituo meu procurador fulano de tal para os poderes de, e daí eu digo, como é que ele pode deliberar, como é que ele pode escolher ou não. Não é isso. Mandato político não é isso. Mandato político é o que a gente chama do mandato livre. Isso foi uma criação e uma evolução histórica do conceito de mandato, porque chegou um ponto, lembram-se da ideia do Rousseau do bem comum, que o Rousseau dizia que diante da sociedade é preciso que se identifique qual é o bem comum, que não necessariamente é o que interessa aquela pessoa do ponto de vista individual, mas que seja o que melhor contempla todas as pessoas daquela ordem social. É isso que o agente político precisa fazer. É isso que se espera que um exercente, um titular de mandato eletivo faça, que ele tente procurar o bem comum. E aí não dá para ele ter uma procuração dizendo que ele tem que votar assim, ou assado, se depois, a hora que ele chegar na deliberação, ele se convença que o bem comum é diferente do que estava escrito na procuração dele. É por isso que o nosso mandato, de todos os estados modernos, ele não é imperativo, ele é livre. Isso não significa que ser livre é ser livre para qualquer coisa. Significa que ser livre é para achar o bem comum, mas desde que mantida minimamente a sintonia entre aqueles que o elegeram, ou seja, o povo em geral, independentemente de quem depositou mesmo o voto para esse ou aquele agente político, e as suas decisões, as suas decisões de gestão pública e de política pública. Com relação à responsabilidade, é importante a gente entender que existem duas vertentes, de novo, as duas vertentes da responsabilidade. Existe uma mais típica, mais clara, que é mais fácil da gente visualizar do ponto de vista jurídico, que é a responsabilidade jurídica. Ou seja, é a responsabilidade pela gestão da coisa pública. É a responsabilidade que está prevista ali como violação de uma conduta exigida por lei. O que significa isso? Não interessa a ideologia, não interessa a vertente política, não interessa o viés do ponto de vista político que um ou outro agente político tenha. Uma coisa a gente tem certeza, e é a ordem constitucional que nos dá essa certeza. Existem regras para se lidar com a coisa pública, existem regras para se lidar com os bens públicos, com a vontade pública, com o dinheiro público. E essas regras se aplicam a qualquer projeto político, a qualquer projeto de política pública que se pense em implementar. Então, a responsabilidade jurídica é apenar aquela pessoa que violou essa regra, que não dedicou, aí eu estou dando os exemplos mais variados possíveis, porque a responsabilidade pode ser de ordem penal, civil, administrativa, qualquer delas. Mas, a pessoa que tinha que aplicar o dinheiro na educação, aquele percentual mínimo da Constituição, e não aplicou, não destinou à saúde, que descumpriu um convênio, ou o agente político que cometeu um crime, dos crimes de corrupção, tudo isso está previsto na lei, está escrito, não pode fazer desse jeito, não pode cometer improbidade administrativa. Se for cometido, não interessa qual era o seu viés de implementação de política pública. É uma conduta que vai precisar ser responsabilizada. Como eu disse, é uma conduta que pode ser responsabilizada do ponto de vista civil, pensando, por exemplo, uma condenação por improbidade administrativa, com suspensão dos direitos políticos, enfim, ressarcimento ao erário. Pode ser apenada essa conduta do ponto de vista do direito penal, aí sim, com as condutas típicas, de violação de prática de crime, ou pode ser também penalizada do ponto de vista administrativo, a partir da regra de direito administrativo, da regra daquela carreira, por exemplo, que foi descumprida. Isso é responsabilidade jurídica e ela é de grandissíssima importância numa república, numa ordem democrática republicana. Afinal de contas, a coisa que está sendo gerida é pública, não é particular, então algumas regras mínimas precisam ser respeitadas. O fato é que existe uma outra coisa, além disso, não é só dessa maneira que um agente político pode ser responsabilizado numa democracia. Existe um outro jeito que ele também pode ser responsabilizado, que é a responsabilidade política, que é a dimensão dessa sintonia entre eleitor e eleito, que a gente falou agora no começo da aula. Por exemplo, o Pedro Lomba, um autor dessa área da responsabilidade política, ele fala que a responsabilidade política é uma responsabilidade geral pela função de governo e uma responsabilidade dos governantes. Não é uma responsabilidade orgânica e formalista, orientada para a reparação de um prejuízo e para a compensação do patrimônio. Notem que todas aquelas práticas vedadas e feitas na responsabilidade jurídica ensejam a reparação do patrimônio, o ressarcimento ao erário, enfim, o ressarcimento do dano que foi causado porque a gestão da coisa pública foi mal feita. Na responsabilidade política, não. Não é isso, não é só reparar o que fez de errado, é responder pelo que fez, ainda que não existisse nenhuma lei proibindo de fazer, mas responder perante o povo que é o titular do poder, pelo que fez. Como é que a gente vê isso na prática? Como é que a gente vê isso acontecer juridicamente? A responsabilidade política nos regimes, nos sistemas parlamentaristas, é mais fácil da gente identificar. Por quê? Porque lá, o chefe de governo, a gente até falou um pouco sobre isso, com relação a uma pergunta sobre a monarquia, no parlamentarismo, o chefe de governo advém do parlamento, do poder legislativo. Ou seja, aquele que toma as decisões de política pública, de gestão de política pública, ele sai do próprio corpo parlamentar, ele não foi eleito. Pode até ter um presidente eleito, mas o presidente lá não vai ter todas as funções que a gente conhece do presidente aqui, num sistema presidencial. Lá, o governante, aquele mesmo que vai dizer, a gente vai priorizar educação, saúde, a gente vai proibir que entre imigrante estrangeiro, a gente vai receber esses imigrantes, a gente vai financiar a casa deles. Essas decisões de política pública. Quem toma é um membro do parlamento. É o primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, é o chanceler, enfim. Essa figura que, no meio dos seus pares, todos, por exemplo, deputados, é escolhido, é apoiado por eles para exercer aquela função de governo, de gestão política. E aí, o que é importante a gente notar? Ele faz, ele é alçado ao posto do gabinete de governo, porque ele tem o apoio daquela base parlamentar. Aquela base parlamentar foi eleita pelo povo, e ela entende que aquele gabinete formado, com aquele primeiro-ministro e sua equipe, é a que melhor vai executar as políticas públicas que precisam ser executadas, que é o que se espera que seja executado. E se esse primeiro-ministro, esse chanceler, enfim, ele começar a agir de uma maneira que o parlamento não concorda mais com ele? Então, ou seja, que aquelas pessoas eleitas pelo povo, que podem dizer pelo povo, não concordam mais? Não precisa esperar o mandato terminar. Existe um mecanismo, o nome varia um pouco também, mas a ideia é a mesma, existe um mecanismo do parlamentarismo chamado moção de desconfiança. A partir do momento que acaba a sintonia entre esse gabinete apoiado pelo parlamento e o parlamento, o parlamento pode propor uma moção de desconfiança, e pode, na linguagem corriqueira, derrubar aquele governo. Isso é golpe? Não, isso é institucionalizado, isso é a ordem institucional de um regime parlamentar. Não precisa esperar o mandato inteiro para trocar o governante. No regime parlamentar, que precisa de uma solidez partidária, institucional, muito grande para acontecer, porque senão você vai derrubar governo todo mês, a Itália é um exemplo disso, dessa dificuldade institucional de manter um governo no poder, mas a partir do momento que rompeu essa sintonia, o que o gabinete, o primeiro-ministro é alvo de quê? De responsabilidade política, por meio de um mecanismo chamado moção de desconfiança. Então, no parlamentarismo, a gente consegue ver essa questão da responsabilidade política, do ponto de vista jurídico, muito mais facilitada. No presidencialismo, essa questão, talvez ela não seja tão mais clara, porque ela precisa de mais tempo para se verificar. Se um analista, um constitucionalista, enfim, pegasse a Constituição brasileira e verificasse, ah, eu estou vendo aqui que tem vários mecanismos de responsabilidade política, tem mecanismo de responsabilidade jurídica, perdão, tem mecanismo de responsabilidade política, ele acha um, qual é? A realização de eleições. A possibilidade de realização periódica de eleições, o princípio da temporariedade, possibilita a responsabilidade política. Por quê? Porque existe uma única certeza para a população, o sistema presidencial impede a derrubada de governos, isso é natural o sistema presidencial, é aqui, é nos Estados Unidos e é em todos os países que tentam manter uma democracia do ponto de vista do presidencialismo. Você precisa esperar um tempo, um determinado tempo, para poder trocar o governo, diferente do parlamentarismo. Mas o fato de ter a previsão na nossa Constituição de realização de eleições periódicas, é o mecanismo do ponto de vista constitucional, que possibilita a existência de responsabilidade política no Brasil. Então, significa que o governante não precisa ter sido condenado a nada, ele não precisa ter tido uma sanção do ponto de vista civil, administrativo penal, uma responsabilização jurídica, ele não precisa ter sido condenado por improbidade, ele pode não ter cometido nenhuma irregularidade do ponto de vista jurídico, mas pode ser que a população ache que ele não correspondeu aos anseios que se esperava dele quando ele foi eleito. O que ele vai sofrer? A responsabilização política. Como? Não sendo reeleito, não reelegendo seu sucessor, enfim, trocando-se esse cenário de situação por oposição. É assim que a responsabilidade política se faz no Brasil. Os regimes presidenciais, alguns, têm outros tipos de responsabilidade política. Nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, uma figura que é a do recall. É um mecanismo que, no curso do mandato, dependendo, é claro, de circunstâncias um pouco extremas, a população pode ser convocada para dizer se quer que aquele governante continue ou não no poder. A gente não tem isso no Brasil. É uma espécie de plebiscito, as pessoas vão lá para votar. Eu quero que ele continue, eu não quero que ele continue. A pessoa precisa ter praticado algum crime para não continuar? Não, ela só pode ter uma dissintonia entre o que se esperava dela e o que ela efetivamente está fazendo durante o governo. É um outro tipo de mecanismo. A gente não tem no direito brasileiro, mas existe em regimes presidenciais. A gente não tem a moção de desconfiança em nenhum regime presidencial, mas em alguns existe o recall. Nos Estados Unidos, alguns estados usam o recall para fazer esse teste, vamos dizer assim, da sintonia entre o eleitor e o eleito. A última questão que a gente precisa falar com relação à responsabilidade política é o impeachment. A doutrina diverge. Ah, então no presidencialismo a gente tem o mecanismo eleitoral, em alguns lugares o recall, e a gente tem também o impeachment como uma forma de responsabilidade política. A doutrina diverge. Por quê? Porque a gente sabe, o artigo 85 da Constituição Federal prevê isso, a gente sabe que o impeachment, ele tem um julgamento de viés político. Por quê? Porque ele não é feito pelo Poder Judiciário. Ele não é feito num tribunal. Ele é feito por detentores de mandato eletivo. Ele é feito no Congresso, feito pelo Senado, aberto pela Câmara, feito pelo Senado. Então, ele tem um viés político, certamente, porque não são juízes que estão julgando o presidente do STF, vai apenas presidir para que não haja, no curso do processo, violação de garantia. Ou seja, que se respeite o devido processo legal. Mas, ele não vai, não é ele que vai decidir. Quem vai decidir são os agentes políticos, detentores de mandato eletivo. Por isso, uma parte da doutrina fala que impeachment também é um mecanismo de responsabilidade política. O que a outra parte diz? Não é. Ele é um mecanismo diferenciado, mas continua sendo responsabilidade jurídica. Por quê? Porque, para a instauração do impeachment, não basta de sintonia. Bastam os crimes de responsabilidade previstos ali no artigo 85. Então, é preciso haver um crime, é preciso haver uma infração à norma. Logo, é necessário uma questão jurídica, uma responsabilização jurídica. Por isso que a doutrina diverge, eu tenho para mim, que o impeachment é um mecanismo sui generis de responsabilidade jurídica. E, sobre isso, a gente tem mais uma questão. Na democracia, um governante pode sofrer a responsabilização política e jurídica? Isso mesmo, na democracia, é o único sistema em que o representante pode sofrer esses dois tipos de responsabilidade. Vejam, pode haver regimes autoritários, totalitários eu acho que nem tanto, mas autoritários, que existe um grupo no poder, que não é só uma pessoa, figura de um ditador, mas um grupo no poder, enfim, existe algum tipo de debate, existe algum tipo de discussão, claro que não com a sociedade, porque ela foi exurpada do seu próprio poder político. Mas, num regime autoritário, pode haver responsabilização jurídica, pode haver a previsão ali que cometida a corrupção vai ser punido de tal jeito, cometido um ato de improbidade administrativa vai ser punido, vai ter que devolver o dinheiro para a administração. Tudo isso pode haver. O que certamente não vai ter em outro lugar que não seja na democracia é a responsabilização política. Por quê? Porque não interessa num governo autoritário se a população está agradada ou não com aquele tipo de governo. Não interessa que o povo exerça o poder político, porque ele não está mais com esse poder. O poder é ali de quem é o ditador, de quem é a cúpula do governo. Então, a responsabilidade política só vai existir em ambiente democrático. E vejam, pode ser que ela seja só jurídica, pode ser que ela seja só política e pode ser que ela seja jurídica e política. O que a gente tem certeza é que na democracia é o único lugar que ela é política. O caso da lei da ficha limpa, por exemplo, nos faz pensar sobre isso. Porque toda vez, até já falei isso aqui, toda vez que a gente vê um político condenado por alguma coisa, o que a gente pensa? Ah, ele vai poder ser candidato na próxima eleição? Não sei, vai depender do caso concreto da lei da ficha limpa. Mas a lei da ficha limpa, o que ela veio tentar criar? Uma ajuda à população nesse mecanismo de responsabilidade política. Porque a grande discussão era, ah, mas a pessoa é condenada por isso, por isso, por isso, por aquilo e acaba sendo eleita de novo. O povo acaba votando de novo. Por que isso? Porque a pessoa foi responsabilizada do ponto de vista jurídico, mas o povo resolveu que ela não ia sofrer aquela responsabilização política. Porque são ambientes diferentes. O que a lei da ficha limpa faz é filtrar um pouco esse espaço, esse espectro amplo da responsabilidade política. Ela diz, olha, o povo vai continuar votando em quem bem entender. Mas uma responsabilização jurídica do tipo condenação criminal não devia estar no âmbito de pessoas a serem eleitas. Então, a gente vai tirar essa pessoa para que ela também, de alguma maneira, seja responsabilizada do ponto de vista político. Ou seja, para que ela não possa ser candidata, então, nem vai se deliberar sobre se ela realmente vai ser aceita ou não pela população. É um mecanismo, é um filtro da responsabilidade política que a lei da ficha limpa vem trazer. Feitas essas considerações, então, sobre a responsabilidade política e a sua relação com a democracia, a gente pode fazer um resumo de tudo o que a gente viu até agora. O que a gente viu nessa aula é que o limite ao exercício do poder é fundamental para a existência de uma democracia. O exercício arbitrário do poder numa democracia não tem lugar, não pode ter. E é isso que o Estado de Direito busca fazer, um mecanismo de limitação do poder. Como é que a gente achou, em tempos atuais, a melhor maneira de fazer isso? Pela via de uma Constituição rígida, que não possa ser alterada ao bel prazer daquele governante que está naquele espaço em determinado momento. Por que tudo isso? Porque o que a gente está tentando fazer pelo mecanismo do Estado de Direito é proporcionar que uma democracia adote o método majoritário, mas permita a proteção das minorias. Vimos também que a democracia contempla um viés de responsabilidade jurídica e contempla também uma responsabilidade política, ainda que a pessoa não tenha cometido crime, uma infração civil ou uma infração administrativa. O fato é que a simples dissintonia entre ela, agente político e o eleitor, pode possibilitar a sua responsabilização política a partir dos mecanismos existentes, num parlamentarismo ou num presidencialismo, e aí há alguma diferença. Feito esse resumo, a gente chega ao final de mais uma aula sobre democracia e Constituição. Agradeço a presença de vocês e os espero na próxima oportunidade, quando a gente vai começar a falar da relação entre democracia e liberdade de expressão. Até mais! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. E aí 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 E aí